Bom dia, galera! Hoje a gente tá indo no shopping porque a Dona Val está precisando de um moletom e de uma jaquetinha porque de vez em quando tá batendo uma brisa aqui à noite, cara, e a Dona Val não veio preparada do Brasil. Tá passando levemente um pouquinho de frio, né, Dona Val? Um pouco só, mas dá pra aguentar sim. A gente tá levando a Dona Val naquela loja super econômica que a Claudete bate cartão, né? A loja mais econômica da Espanha. Tô levando ela pra fazer compras baradinhas. Não, a loja é barata mesmo, cara. Eu cheguei a achar blusas de frio, tipo moletom lá, de 20 euros por 4 euros. Loucura total. Minha mãe achou uma também quando ela tava aqui que custava 50 euros. Ela pegou por 9, né, 9,90. Um negócio assim muito barato. Então a gente tá indo lá pra pegar o moletom e uma blusa de frio pra ela. Ah, e eu queria falar uma coisa, galera. Eu vejo muita gente comentando aí nos vídeos anteriores que a Dona Val é muito séria. A Dona Val, ela não é muito séria. A Dona Val, ela só fica um pouquinho timidinha na frente das câmeras. É porque é meu jeito de ser. Eu não consigo me soltar em frente de câmera. Mas é o meu jeito. Peço que vocês entendam que cada um tem o seu próprio jeito de ser, né? Exatamente. Ai, né? Tô me comparando com a minha mãe ainda. É, tá a mãe e tá a filha. Então, galera, fica aí a dica. Antes de julgar qualquer pessoa, antes conheça essa pessoa. A Dona Val é uma das pessoas mais legais que eu conheci nos últimos 35 anos. Eu tenho 35 anos. Então fica a dica. Faz cara de sol, Dona Val. Então já aproxima. Sabia que existe uma informação que não se deve fazer compras com fome? Porque você compra por impulso. É verdade, é verdade. Ah, tá, entendi. Galera, a gente mal entrou no shopping e a Cláudia já tá pensando em comer. Ou seja, vai atrasar a compra do moletom da Dona Val. Não é, mas depois eu faço uma compra consciente. Eu tô falando sério, é verdade. Não se compra com fome, você compra por impulso. Que eu saiba isso funciona pro mercado, não pra roupa. Juro, não, é sério. Você não come roupa? Você come roupa? Eu vou pesquisar essas informações. Mas você compra por impulso. Eu não como roupa. Você tá com tanta fome, você fala assim, ai, vai essa mesmo. É verdade, eu tô falando sério. Eu já li. Não tem que estar falando sobre isso. Eu já ouvi falar que não pode ir pro mercado fazer compra com fome. Aí sim, porque você compra muita comida desnecessária. Mas roupa, galera, vocês já ouviram falar nisso? Não, é verdade. Dicas de compras, em geral, juro. Ah, tá. É sério, dicas de compras. Eu vou sair pra comprar uma televisão com fome, eu vou comprar uma televisão maior, entendeu? Não, não é nesse sentido, tonto. Não é assim. Vai sair com fome pra comprar uma... É sério, não se faz compra com fome. Você compra por impulso. É sério, não é só mercado, não. Porque você compra por impulso. Eu acho estranha essa teoria. Quem concorda comigo? Quem concorda? Deixa aí nos comentários, eu acho estranho, eu acho muito estranha essa teoria. Juro, é verdade. Eita, eu gostei desse aqui, hein? Ó, café da manhã completo. Tudo isso que vocês estão vendo por 2,30. Eita, nóis. Tudo pra mim. Aí, dona Val, isso aqui é da senhora, ó. Hummm. Tomate com queijo, hein? Ai, que susto, menino. Ô, Cláudia, vai fazer o pari, meu filho. Vai te dar hora. Chegamos nas ofertas, galera. Olha isso. 3,99. Tudo isso daqui, ó. Tem blusas de manga comprida. Tem calça. Tem calça de 5,99. E 3,99. Olha isso, que loucura, galera. 7,99. Gostou, dona Val? Adorei, olha. Isso tá barato, hein? Tá. Empurrado. Estiloso. Atrás. Nossa, que estiloso. Deixa eu ver. Quanto é essa aí? 9,90. 9,90? Tá boa também. E é quente. Vamos dançar, vamos dançar. Galera, dona Val tá saindo da loja com 3 peças para o frio por apenas 20 euros, moleque doido. Tá feliz? Nossa, muito, porque eu comprei uma coisa que eu tava precisando e que eu vi no intuito de quando eu chegar aqui comprar, porque eu sei que lá, o que eu comprei aqui por 20, lá eu vou pagar 100. Então, tô, ó, muito feliz, graças a Deus. É pro papai. É pro papai? Daí então, obrigado. Muito obrigado. Dá uma pipoca pro pai. Uma pipoquinha pro seu pai. Muito obrigado. Faz cara de delícia? Galera, acabamos de chegar em casa. A Claudete tá preparando o almoço já aqui, ó. Muitas tiras de bacon, muitos brócolis, muita cenoura e muito arroz. Vai fazer um reviradão, né? Mais conhecido como mexidão. Fazer um improvisado aqui. Mexidão da Claudete. Um pouco de tudo aqui. Agora é hora de dormir, né? Boa tarde. Boa tarde. Te amo. Te amo. Marcos dormiu, vamos comer? Vamos comer. Uau! Olha o que virou aquele monte de bacon, cara. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Ô meu Jesus! Meu Deus do céu. Que ingredientes tem aí, irmão? Tô vendo uns cinco, pelo menos. Bacon, cebola, cenoura, pimentão, ovos, arroz e farofa. Tadá! Lembrei de tudo. Nossa senhora! Cebola, cenoura, pimentão, farofa e arroz. Eu vou pôndo coisa, pôndo coisa, pôndo coisa pra render o arroz, porque o arroz pra três não dá. Ô galera! Que? Eu tive uma ideia. Vamos comer? Bora! Eu quero dois. Ah claro, eu já tô preparando. Quer pimenta? Muita pimenta, dona Val. Muita, muita, muita. Olha só, olha só como é rebelde, ó. Uau! Até a dona Val tá fazendo cara de delícia aqui nessa casa, meu Deus. Sai, eu não faço essa cara. Só tem louco nessa casa, cara. Eu vou embora. Eu não aguento mais essa família, meu Deus. E cadê meu filho? Cadê meu filho? Tá lá na sala. Já jantou. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo. Vamos chegar de fininho pra ver se a gente... Ai! Me pegou. O que você tá fazendo? Tá assistindo o Masha e o urso. Ela caiu. Ela caiu? Como que ela caiu? Ixi. Nossa, que cara de bravo. Ele fica imitando o urso, cara. Muito engraçada. Ô, você já viu o Marcos imitando o urso da Masha? É muito engraçada. Já? Não, ele fala assim. Não, quando ele imita a Masha falando espanhol. Ô, senhor. Que te passa? Que te passa? Não, eu cheguei na sala. Agora ele tava assim. Não, não é pra ir embora. A gente vai comer. Só tem doido nessa família. Cadê seu boletim que eu quero ver essas notas? Senta aqui, vamos ver esse boletim. Vem cá, senta aqui. Hora de reunião familiar. Explica pra gente. Vamos ver essas notas. Vamos ver o seu desenvolvimento. Realiza o circuito sozinho? O que é letra C? C. O que é C? Reprovado ou não? C é conseguido. EP em processo. NI não iniciado. Subo e desço obstáculos ajudando os braços e as pernas. Muito bem. Aprovado. Me adapto a momentos de descanso e sono. Aprovado. Reconheço e expresso sentimentos e emoções. Aprovado. É, tá aprovado. Eu expresso meu mal-estar. Aprovado. Interiorizo e colaboro na aquisição de hábitos. Aprovado. Muito bem. Conheço as dependências da casa. Aprovado. Identifico profissões e transportes. Aprovado. Reconheço a cor azul e verde. Aprovado. Não é daltônico. Muito bem. Conheço círculos de perto e de longe, quadrado e agrupo objetos pelo tamanho. Aprovado. Muito bem. Exploro elementos do inferno. Aprovado. Participo de atividades do carnaval. Aprovado. Me inicio na descrição de lugares. E em processo. O que aconteceu aqui? Me explica. Não adianta fugir, hein? Acorre. Quero explicações. Quero explicações, hein? Não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Galera, chegou o boletim do Marcos e chegou o livro de atividades dele também da escola. Tudo que ele fez nos dois últimos trimestres. Que tal ele é a mão do Marcos? É a mão. Ah, sua mão. Mão verde. É esse. Esse também é verde. O que mais você fez? Esse aqui você fez. Você que fez tudo isso? A carne. E esse aqui? Olha esse que legal. Você que fez também esse peixe? A peixe. A peira. A peira. A mão. Mão verde. Põe. É a mão do Marcos. Uau! A mão do Marcos. A mão. O que que é isso aqui? Peira. Muito bem. É a mão do Marcos azul. Boa. Aí esses dois aqui galera. A professora mandou como tarefa de casa. Pra gente ajudar o Marcos a fazer também. Tem que decorar essa borboleta e essa flor aqui. Depois destaca, corta o papel e entrega pra professora. Pode decorar do jeito que quiser né amor? com lápis, purpurina, papel, cola. Ó, essa daqui foi atividade em casa, que eu ajudei ele, ó. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários. Boletim Style! Boletim Style! Um beijo, um abraço, fui! Don't be afraid when you fall.